Demais. O tempo todo. No banheiro inteiro. No banheiro inteiro. Em todos os lugares. Estamos começando, meus inversos, do seu game show favorito da internet. Aqui no canal Multishow. Como vocês sabem, toda semana nós recebemos dois convidados que vocês amam muito e que a gente ama muito também, né, Mari? Inclusive, eu queria aproveitar essa deixa pra falar com você que hoje nós temos dois convidados que são muitos meus amigos. Há muito tempo, próximos a mim, eu queria combinar com você pra você segurar aquelas piadinhas infames que você faz. Porque eu não quero que eles fiquem sem graça e muito menos que o programa fique caído, entendeu? Eu já queria alinhar isso com você antes da gente chamar os nossos convidados, tá? Então, já pensei em tudo que eu vou falar sobre o Arthur. Ele é um cantor incrível. Um compositor de mão cheia. É um cara que ama a natureza. As flores, as frutas e tudo mais. As flores, as frutas? Por que isso? Primeiro, porque ele tem uma música que se chama Flor, que é um sucesso. E porque veio um amigo dele que é um cantor incrível, que tem nome de fruto. Tomate! Ai meu Deus, não sei porque eu ainda dou papo pra você, sabia? Vamos chamar os nossos convidados? Mas por favor, segura a onda. Tá, mas eu chamo Tomate. Então com vocês, Arthur Aguiar e Tomate! Fica à vontade, gente. Fica à vontade, pelo amor. Então, aqui no programa a gente sempre começa com um teste de afinidade. A gente precisa definir o quê? Um de vocês vai ser a minha dupla e o outro a dupla da Mari. Então a gente precisa entender quem tem mais afinidade com quem pra gente definir isso. E é sempre bom lembrar que todas as brincadeiras aqui do Versys são super adaptáveis pra todo mundo fazer em casa com seus amigos. Então, a gente vai bater para o ímpar pra ver quem faz as perguntas, né? Ganhei, eu faço as perguntas. Mariana vai disputar aí pra ver com quem mais ela tem afinidade. Primeira pergunta. Na escola, você era da turma do Fundão que tocava o terror na aula ou sentava na primeira fileira entre os queridinhos do professor? Turma do Fundão, com certeza. Fundão, certeza. Extra Fundão. Uuuuh! Me contou um trinho aqui, hein? Próxima pergunta. Você deixa o celular pra tocar ou pra vibrar? Eu deixo mais pra... no silencioso, né? No silencioso. É, vamos botar vibrar, né? Vibrar. O meu é... O meu toca. Só no silencioso. O meu toca. Se eu toca... Com certeza, né? Silencioso também é das coisas. O meu só no silencioso. O que vocês acham dessa frase polêmica? Doce de leite é melhor que chocolate. Pra mim quer dizer muito claro, porque eu prefiro doce de leite. É... acho complexa, bem complexa, porque é o seguinte. Eu, se for chocolate branco, doce de leite e chocolate branco, eu vou preferir o chocolate branco. Mas se for com chocolate preto, eu vou preferir... Preto. Chocolate em geral. Eu também. Impressionante. Gente, então... Vocês estão percebendo que a Mariana sempre influencia pra escolher a dupla dela. Mas é verdade. Como ser o objetivo, ou doce de leite ou chocolate. Chocolate em geral. Você pode escolher o sabor do chocolate. Então é chocolate. Eu, particularmente, não gosto nenhum dos dois. Chocolate. Branco. É T. Vocês cantam no chuveiro? Demais. O tempo todo. No banheiro inteiro. No banheiro inteiro. No banheiro inteiro. No banheiro inteiro. Todos os lugares. Não, mas eu vou entregar ele. Ele canta sete horas no trio. Aí quando ele acaba de cantar, ele chega na casa dele e fala assim... Tomão, é a mãozinha. Vamos pegar aqui um... É, depois do... Não para. Vamos pegar aqui o violão. Vamos tocar aqui. Sete horas depois, cara. É verdade. Aí depois chama os amigos pra casa, faz mais um som. Não para nunca. Inclusive, Tomate, eu pensei da gente... De repente fazer uma parceria. Eu cantar no teu trio também, Arthur. Não quero roubar tomar não. Mas depois no chuveiro não pode. Não, no chuveiro não. No chuveiro de maneira nenhuma. No chuveiro de maneira nenhuma. Última pergunta. Vocês gostam de Romero Brito? Vocês se identificam com Romero Brito? Eu não conheço, pessoalmente, né? Identificar é a fala da minha foto. Eu não sou. A gente... Aqui é aquele negócio da arte. Por exemplo, eu acho que não faz muito o meu estilo. Estilo da minha casa, por exemplo. Eu não botaria na minha casa porque não faz o estilo da minha mobília e tudo mais. Mas, por exemplo, pode fazer do de vocês. É, eu acho que se eu ganhasse, eu colocaria. Mas comprar, não sei não. Mas eu acho... De fato, eu acho que as artes dele são legais, cara. Não é à toa que o cara é conhecido no mundo inteiro. Então, assim... Uma salva de pão pra Roberto Brito. Grande Romero. Eu fiquei um pouco em dúvida em como definir essas duplas. Eu acho que as respostas um pouco... Zero em um! Embaralho! Vamos! Zero em um! Zero em um! Ah, gente, é só assim. Mais um, mais um! Não, eu saí. Quem sair de novo, faz comigo. Joia, vai. Dois, três e zero em um. Tchau! Eu tô morto! Então, a nossa primeira brincadeira de hoje... Trilha sonora em cinco segundos. Eu e Mariana vamos dar temas pra vocês. E vocês têm que falar uma música que se encaixe nesse tema pra vocês. Ah, tá. Tá, por exemplo... Então, vocês têm cinco segundos pra isso, gente. Se passar, a gente vai... Cinco segundos? É, tem uma... Pensa rápido, já um rápido aqui, ó. Só um momento. A gente vai dar momentos aqui da nossa rotina. Cinco segundos eu não sei nem meu RG. Ímpar. Ímpar, vai. Vem. É... vai. Vai devagar, viu? Uma música que você escuta para trabalhar. Para trabalhar... Para trabalhar... Tá bom. Tempo. Não, peraí, peraí, peraí. Aquele boom apagão, sabe? Mas essa... Essa é a graça. Essa é a graça. Porque não vale mentir, senão a gente... Qualquer uma... Nessas horas nunca vem com a gente... E a gente... E se eu não falar nada, o que acontece? Você não conseguiu. A gente não marca pontos. É o quê? Eu não consegui. A gente não marca pontos. Continuamos, por favor. Agora veja o Arthur na minha dupla. Mas, gente, eu não trabalho. Nós somos... Eu faço o que eu gosto, eu não trabalho. Você quer as suas no trabalho. Você quer ter que dar uma música sua. Então vai, vai, Arthur. Pelo amor de Deus. Uma música para fazer faxina. Vai. Diga aonde você vai, que eu vou... Uma música para fazer as fases. Tempo. Porra! Valeu, 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 valeu! Uma música para conquistar o crush, ou a crush. Cazuza, eu preciso dizer que eu te amo. Manda a gente conversa... Tá muito romântico. Coisas besteiras... Arthur! Dois a uma, hein? Dois a uma. Agora é hora da gente empatar, hein? Cinco segundos para quem vem da Bahia, baiano, é difícil. Uma música para você ouvir na areia da praia. Debaixo dos caracolos... Olha, cara! Uma música para ouvir na balada... Uma música para ouvir na balada. A cara que não sai, ué. Na Academia... Space! Valendo! Não, eu preciso de nome. Peraí, não tem neta, meu filho. Agora vai me dizer se não é música. É, não, a margem iria. Vamos lá, última pra gente definir isso aí, Arthur. Pelo amor de Deus, tá na tua mão, porque eu não sei dançar. Igual a Mariana, canta igual eu danço, entendeu? E no final é dancinha. Mas você tá botando muita responsabilidade em mim, cara. Mas é lógico, tá aqui pra isso. Pelo amor de Deus, vai me salvar da dança do final. Pelo amor de Deus. Uma música pra você tocar pra sua avó. Roberto Carlos. É... Eu amo Roberto Carlos isso aí, vambora. Ixi... Caraca, eu já... Caraca, eu já... Aquela música que a Sandy gravou também. Como é grande o meu amor por você. Boa, foi, 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 foi. Minha avó ama essa música. Kaique e Arthur, vencedores da primeira. Muito obrigado. Por favor. Bota no placar. A nossa segunda brincadeira de hoje é só no som. As músicas vão tocar sem letra e a gente tem que adivinhar... Tipo qual é a música. Tipo qual é a música. Eu e Mariana estaremos daqui julgando quem bateu primeiro. Porque vocês dois vão se posicionar aqui. Ah, tá. O público tá de olho aqui na nossa plateia pra ver quem vai bater primeiro, entendeu? Ó... Produção, pode soltar que eu vou tocar aqui no meu piano do imaginário, tá bem? Eu sei o nome. Arthur, então é tua, vai embora. É de Bruno Mars. When I was your man. Aeiii, aeiii, aeiii. Aeiii, aeiii. Aeiii, aeiii. Ae, aeiii. 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 Então vamos pra próxima. Vai, confio em você Tomate vai. Esqueci do meu piano. Imaginaram o Neto que sou eu que to tocando de volta. É só música ingleses véi. É só música ingleses véi. Esse nome é mais dico já que ninguém sabe. O nome é uma onomatopeia. Onomatopeia. Tipo. Tipo. Ta-ta-ta. Será que a gente fala a cantora então? Não, a cantora é a cantora. Acho que sim. E a mão não sai da orelha, né? A cantora é a quente perrada no pé do rio. A cantora eu sei, eu só não sei o nome da música. Eu também sei a cantora. Vou abrir pra plateia então. Mas quem é quem aí? Quem bate primeiro na plateia responde por alguém. Alguém sabe? Senta aqui. Ela tá com vergonha. Ela quer. Ela quer. Ela quer. Como é que é seu nome? Ramine. Ramine? Conta pra gente, Ramine, qual é o nome dessa música? Roar. Roar! Com certeza eu ia saber. Eu também. É que eu ia saber. A gente tá largada pra gente. Ele é do louco, né? Rapaz, eu preciso, eu preciso ouvir mais rádio. Eu não sei se sou eu que assisto muito TVZ. Cara, essa eu não sei mesmo. Eu já bati, a plateia é minha. Agora acerte. Vem você, vem cá. É! Conta pra gente como é que é seu nome. Julia. Julia, sabe que música é essa Julia. Só uma milha da gente. Calme, baby! Maravilhosa! No primeiro ponto. Vamos lá, vamos lá. Mais uma! Só um seu nome. Bom, eu sei que o campeonato não vale, né? Mas tá valendo também, né? Nessa turma do campeonato. É, nessa turma do campeonato. Isso, vamos que tá no caminho. Tá no caminho, tá no caminho. É isso? Tá no sentido, tá no sentido. Quem da plateia sabe? Sabe. E ela sabe todas. Opa! Foi igual. Foi igual, vai ser o passado. Ela sabe todas. É, Dark Horse. Dark Horse tá aqui esperando. Sabe, sabe, sabe. Eu tô, pelo menos. Eu tô começando a ficar com vergonha. Você quer jogar aqui, senta aí? Isso quer dizer... Que nós vencemos. Que nós vencemos as duas brincadeiras de hoje, então... Rapaz. A dupla do campeão. Tá aí, minha tu. Por favor, muito maravilhoso. Arthur vai tocar e a gente vai ter que dançar, vai? Exatamente. Faz o seguinte. Toca a sua música, que a gente vai fazer uma coreografia especial pra sua música. Quando eu te beijo, sinto o gosto do desejo. E o seu beijo me faz ficar... Você me deixa meio solta, meio deita, meio suar, meio... Se diverte aqui, ó. Vem. Ou aqui. Aqui, ó. 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 Clica nos dois. Vai nos dois. É o seguinte. Assiste todos. Assiste todos. Clica nos dois. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui 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 ó. O que é isso?